Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Guia de Raça e Dragon Ball, bem aqui no meu canal. A série de Básica Bits explica com vocês como determinada raça funciona nesse universo, é claro. Hoje no caso, episódio totalmente dedicado à raça dos demônios do reino demoníaco, pois é, que é aquela rapazé, né? Bom, demoníaca, sem trocadilho da continuidade do Super Dragon Ball Heroes, é claro. Demônios, Básica Bits, já está patente, os mais fortes dos mais fortes, que embora, né, eles não são canônicos para o universo principal, mesmo assim, eles são interessantes como um todo. Aqui no comentário, inclusive, né, a pergunta maior até do vídeo é, qual o seu demônio, cara, favorito aí do reino demoníaco? É o Daburato, o Miskabura, o Demigra, de Supinão, beleza? O meu obrigado pelo suporte geral aqui no conteúdo do Dragon Ball, no canal que está super, pode mais. E sem rolar, vamos então começar o vídeo do dia recorde todo. E comecei então, primeiramente, com as orizas aí dessa rapaziada, né, onde moram e onde habitam também. Eles, né, tropas, esses demônios peculiares, vem, claro, lá do reino demoníaco, que na geografia, né, pense como, basicamente, o universo do Dragon Ball, a gente tem ali o paraíso, né, e logo abaixo o inferno, correto? Pois é, o reino dos demônios aí, justamente, está situado ainda mais embaixo do inferno, tá ligado? Ou seja, nas profundezas do universo mesmo, tanto quanto peculiar. E claro, né, é possível você viajar até o reino dos demônios, tecnicamente de boas, né, precisa ali de alguém poderoso, porém, a ser mitedeiro, não é mesmo? E como estou, né, esses demônios aí de alta patente, até que eles têm, né, uma certa aparência humanoide, variando, é claro, na sua coloração de pele, tá, alguns que são azuis, outros até mesmo roxos, verdes, ou até mesmo palhos, tá ligado? Nesse conceito, eles acabam variando, e de acordo, né, com a trama ali do Super Dragon Ball Heroes, fica a místia, isso aqui, esses demônios do reino demoníaco são, potencialmente, o equivalente, tá ligado, a um supremo serro caiu, só que do mal, nesse sentido, é claro. Até porque, né, a maioria desses demônios aí, principais, Toa, Mescaburo, Demigra, eles usam, né, rapaziada, justamente o brinco Potara, a qual, né, faz parte ali do equipamento principal que os supremos serro se caiu, utilizam, óbvio, com esse brinco, é possível, basicamente, né, dois guerreiros se fodir em um só, e a gente já viu, né, na história aí do Super Dragon Ball Heroes, justamente, dois demônios aí, né, do reino demônico, com os brincos Potara, usando, justamente, a fusão, sabe, ou seja, fica meio no ar, né, que eles, potencialmente, são esses Macaioshins, digamos assim. Agora, será que tem o equivalente, por exemplo, de um deus da destruição, até mesmo um anjo, né, só que, no caso aí, pro contexto do reino demônico? É, até hoje, nunca exploraram, né, mas fica a dica. Em termos de combate, né, até que os demônios do reino demônico são poderosos como um todo, porém, sabe, no geral, essa rapaziada é famosa por utilizar, basicamente, magia em combate, seja, né, rapaziada, para manipular os outros com algum tipo de controle mental, até mesmo, né, uma magia um tanto quanto mais ofensiva, ao ponto, é, que certos demônios desse reino têm até capacidade, né, tropa de viajar através de linhas de tempo diferentes, né, como tudo, que é um feito, que somente uma máquina do tempo, ou até mesmo um anel do tempo de um Kaioshin, né, consegue fazer, ou, se você for a Supremissora do tempo, né, também tem se feito a sua, tipo, isso aí, é claro. Contudo, né, no meio dessa rapaziada, claro, que tem aqueles que são, basicamente, mais profícios no combate, né, que é o caso aí do Grave, até mesmo do Salsa, o Mira, né, embora ele não é, tecnicamente, o demônio desse reino, né, porque ele, bom, é criação, tá ligado, ele acaba entrando também nessas espécies de categoria, e o Fu, né, que, embora seja um cientista, fisicamente falando, ele é bastante impressionante. Como isso é Dragon Ball, né, rapaziada, claro que esses demônios, também, né, tem acesso a algumas transformações peculiares, no caso aí, por exemplo, o Demigra, né, ele até tinha acesso a aquela transformação de dragão dele maluca, que era exclusivo, olha só, para esse personagem, na qual, claro, aumentava bastante o poder físico aí do Demigra, Zami, etc, porém, outros demônios também podem, basicamente, ganhar transformações extras, quando eles acabam consumindo ou reunindo o Kili, o suficiente, que é basicamente Ki, só que maligno, tá ligado, aí pros demônios e etc. A gente vê, né, no caso, por exemplo, da Toa, ela constantemente mudando de transformação ao longo da trama aí, do Super Draw Ball Hills, toda vez, né, que ela acumulava uma certa costeira de Kili Bimba, a moeda ganhava uma nova forma, e, digamos que o ápice, né, de transformação que um demônio desse reino pode adquirir, é uma transformação conhecida como a forma do Deus Demoneco, que, basicamente, é o equivalente do Super Saiyan Deus, só que para esses demônios, tá ligado, ou seja, claro, é uma transformação extremamente poderosa que o Demigra, Toa, o Grave, a Puccini, essa tropa, né, acaba adquirindo ao longo da trama do Super Draw Ball Hills, e o ápice de transformação que um demônio dessa raça pode chegar é uma forma conhecida como o Rei Sombrio, que, sabe, é extremamente difícil você adquirir essa forma, literalmente, né, até hoje, na quantidade do Rios, a gente teve ali três demônios que acabaram chegando nesse ápice de puro poder, que, no caso, seria ali o Meshkabura, o Fu, e o atual Rei Sombrio, né, tropa, no caso, é o personagem do Demigra, obviamente, que após, né, um demônio reunir muita energia de equilíbrio ele até tem, a chance de chegar nesse estado, só que, de novo, é um pouco difícil. E aquilo, né, se a forma do Deus Demoneco é equivalente mais ou menos ali à forma do Super Saiyan Deus, é, argumenta-se que essa forma do Rei Sombrio, né, tropa, no mínimo, é claro, do nível ali de um Super Saiyan Blue pra cima, tá ligado, talvez encostando com um power-up ali de Omigai sendo o Goku e da vida, tá ligado, aproximadamente falando, é, claro. E, né, também vale a pena destacar aqui alguns demônios aí do Rei Demoníaco que possuem, basicamente, um DNA extra, tá ligado, no seu corpo, que é o caso do Mira e do Fu, eles também, né, acabam tendo acesso a essa Super Transformação exclusiva, porque é uma transformação que se equipara, basicamente, à forma de um Super Saiyan, tá ligado, já que tanto o Mira e o Fu possuem, né, justamente, os seus corpos ali, DNA Saiyajin, é, que eu tô com o desenho da tua. Bom, rapaziada, basicamente é isso, tudo que você precisa saber sobre a arça aí dos demônios, do Rei Demoníaco, os antagonistas principais aí da quantidade do Reels, que é uma pena, que essa rapaziada, sabe, tem um design mais irado do que o outro, era aquilo de, nossa, podia, né, ser um arco ali do Super, uma invasão desses carinhas, é, né, que não queiram, é complicado, mas é isso, meu obrigado a todos, tinha que comprar o conteúdo até aqui, gostou do vídeo, cara, se possível, deixa um likezinho, beleza, que ajuda muito aqui no engajamento, é, novo por aqui, se inscreveu no meu canal, faça a palestra da família, de preferência também, é claro, não se esqueça de ativar o sininho, ok, para você aprender o conteúdo sobre a franquia Dragon Ball, bem aqui no meu canal, e, a casa secreta também, ganhar certos benefícios, marutos no Geek Nerd 101, com o sérvio vivo do canal, beleza, para vocês também te ganharam um monte de benefícios, para quem curte esse conteúdo de raça, Dragon Ball e tals, vou deixar outras raças interessantes sobre esse universo, aqui no final do conteúdo, beleza, se for o teu interesse, só dá com a famosa clicada, até a próxima, renaixe!